Quero novo estilo, drill coche e pó Tempo antigo, tempo unha vó O mocinho, no junto amor Muto vai mais longe, de que vai no só O saber resgata, o nosso tradição Não te pedi ajuda, de todo o mundo Nossa cultura, levanta a dicção Poi na altura, no coração Drill coche e pó 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 Coche e pó Coche e pó Coche e pó, que li e drill Coche e pó Coche e pó Coche e pó, que li e drill Coche e pó E coche e pó E coche e pó E coche e pó Drill coche e pó Drill coche e pó Drill coche e pó Eu mando em vitória, na capitã, praia, Jota Suárez, na terra fã, Eu mando em Codê, na São Francisco, pelo frere, dentro do pico, com tudo branco, libera o pera, que não esqueça, Orlando Pantera, se ganha o Rinaldo, na chada grande, ferro gaita, está no nosso sangue. Trilco Cipô, 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 Co Cipô, Co Cipô, Co Cipô, que li é Drilu, Co Cipô, Co Cipô, Co Cipô, Co Cipô, que li é Drilu, Co Cipô, Co Cipô, Co Cipô, Co Cipô, Co Cipô, Drigo-chipo 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 Drigo-chipo